Fala meu povo, tudo jóia, tudo beleza com vocês? Então, gente, tô aqui pra agradecer a vocês aí, né? Nosso canal acabou de atingir 50 mil inscritos, são 50 mil inscritos, 50 mil pessoas espalhadas aí pelo mundo, 50% do nosso objetivo que é chegar aos 100k, e aí eu vim pra estar agradecendo a cada um de vocês aí que acreditou nesse meu projeto, que vem me dando apoio, que vem assistindo, que vem compartilhando, e aí eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Que tá sempre comigo, enfim, abençoando tudo que eu faço, tudo que eu coloco à mão, e aí eu quero agradecer a cada um de vocês e espalhado por esse mundão aí que eu nem sei onde tá, não te conheço, mas quero te agradecer por estar junto comigo aqui nessa nova empreitada aí que é o canal do Severino Pinto. Então, né? Eu agradeço meu nome, Dan Silva, e agradeço esse nome do Severino Pinto também, ó! Vamos ver aí o videozinho aí da galera espalhada pelo mundo aí que eles mandaram os videozinhos deles aí. Bora conferir aí a galera mandando os parabéns aí pra o Severino Pinto. Confere aí! Fala, Dan Silva! Eu sou daqui de Tocantins, de Arraio Tocantins, que Deus abençoe, sucesso aí pra você, meu garoto! Tudo de bom! Tá bom? Deus abençoe grandemente! Boa pessoal, sou o Rogério Mendes Tavares Soares, sou de Creta, no Ceará, quero parabenizar pelos 50 mil inscritos cá, sucesso, meus garotos, vocês são demais, melhor vídeo de humor, e tamo junto! É isso aí! E salve, meu mano, Severino Pinto com dois P, pra fortalecer o Pinto! Foi um prazer te conhecer, cara, parabéns, 50k, 50 mil inscritos, ó, cara, eu tô explodindo de felicidade por você, porque seu humor é autêntico, cara. Ó, continue assim, que você tá no caminho certo, e agora rumo aos 100k. Eu sou o Matheus Coelho, do canal do YouTube Matheus Coelho, e foi um prazer te conhecer, mano. É nóis! Meu nome é João Nunes, estou falando de Goiânia, tô gravando esse vídeo, pra te parabenizar, Dan, pelos 50 mil inscritos, parabéns! Essa marca é pra poucos, então você, com a sua luta, e a luta do pessoal que trabalha com você, estou parabenizando a sua equipe, e a todos. Um abraço a todos aí, fica com Deus, não deixa de mandar mais vídeo, parabéns! Fala, meu amigo Dan Silva, a quem que se chama é Alisson Silva, de Parauapebas, do estado do Pará, e quero parabenizar o canal aí, e sucesso, viu? Sucesso aí pra você, e sucesso pra todos que fazem parte desse canal, e todos nós aí, inscritos no canal aí também, né? Forte abraço aí, meu amigo! Boa tarde, meu nome é Danilo Moripatos, tô passando por aqui, para dar os parabéns, por 50 mil inscritos, meus parabéns, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Pinto, sou aqui de Cipó Bahia, quero agradecer aí, seus 50 mil inscritos, você tá de parabéns, valeu? Tamo junto e misturado, valeu? É isso aí, é isso aí? É! É isso aí, valeu, meu brother, tamo junto! E aí galera, meu nome é Edson Marley, sou de João Pessoa, Paraíba, tô passando aqui, pra dar os parabéns ao canal do Sivirino Pinto, o melhor canal de humor da Paraíba, onde já tive também o prazer de participar de um vídeo, e é sucesso esse canal, o melhor canal de humor da Paraíba, parabéns, Sivirino, agradeço aí, é nóis! Fala aí Adan Silva, meu brother, meu irmão, meu nome é Daniel, Humberto Bassani, sou da cidade de Cambé do Paraná, e tô aqui pra te desejar um parabéns pelos seus 50 mil inscritos, meu brother, sucesso pra você aí no seu canal, e pode contar comigo aí, tamo junto, meu brother, é nóis! Fala Adan, é seu amigo Gerardo aqui de Marley, passando para dar os parabéns, pelos 50 mil inscritos para o canal Sivirino Pinto, eu acompanho o seu canal há muito tempo, gosto bastante do seu trabalho, um forte abraço a todos, que todos sejam felizes nessa nova caminhada sua, né, Sivirino Pinto, e um forte abraço a todos! Olá gente, eu sou de Alagoas, Boca da Mata, estou aqui passando para desejar um baita sucesso, para o canal Sivirino Pinto, meu nome é Ana Clécia, Tenho 17 anos, um beijo, tchau, tchau! Oi, boa noite, meu nome é Daniela Idamaceno, sou de Bacatuba, Ceará, Fortaleza, estou aqui para desejar sucesso, sucesso para esse canal Sivirino Pinto, e também para o Damião, né, que está aí fazendo o vídeo. Boa noite, meu nome é Fábio, sou aqui de São Caetano, de Pernambuco, está aí o meu pequeno aqui, quero agradecer aí, por esse vídeo do YouTube, Sivirino Pinto, e que Deus continue abençoando, multiplicando, abençoando vocês aí, é muito divertido, muito legal, e eu e minha família sempre gostamos de assistir, e fico gostando do vídeo, porque sempre é bom, sempre a gente gosta de estar assistindo, de estar vendo os vídeos de vocês, quero agradecer, um abraço, e fico com Deus. Eu moro na cidade de Altair, e eu nunca esperei assim, tão rápido, de chegar a 50 mil inscritos, eu sempre acompanhei esse canal, força pelo canal, eu tenho 10 anos, tá, força pelo canal, valeu. Boa noite, meu amigo Dan, aqui é o Roberto, de São Bernardo do Campo, São Paulo, não perco uns vídeos de vocês, entendeu, todos os vídeos que caem aqui, eu estou sempre compartilhando direto, eu jogo na rede social direto, entendeu, mas parabéns, dá uma lembrança para essas meninas aí, para todo mundo aí, viu, nota mil para vocês, hein, vocês que são do canal, canal nota mil, não perco um vídeo de vocês, tá bom, beleza, meus parabéns. Michele Cabral de Bauru, estou passando para parabenizar o canal Severino Pinto, nós assistimos muito, parabéns, sucesso, e gente, não esquece de se inscrever no canal dele, é muito top, eu super recomendo, o pessoal de Bauru assiste bastante, minha filha Lara, meu marido Wagner, então, tamo junto, parabéns, canal, 50 mil inscritos. meu nome é Elton Mi, sou daqui de Alagoas, Maceió, e eu quero parabenizar pelos seus 50 mil inscritos, Jesus te abençoe. Fala pessoal, eu sou o Thiago, do canal Covil Assombrado, da cidade de Taubaté, São Paulo, passando aqui para parabenizar o meu amigo Dan Silva, e o canal Severino Pinto, um grande abraço, sucesso cada vez mais. Oi, meu nome é Vito, e moro em Salvador, Bahia, e queria mandar os parabéns, para Severino Pinto, é Severino Pinto, é parabéns, é pelos 50 mil inscritos no canal, você merece, cara, é, é, todo o seu esforço, que, que você teve, valeu a pena, continue assim, que você vai longe. Abraço. Oi, Dan, parabéns por essa conquista, de 50 mil inscritos, que venha muito mais, rumo a um milhão, Thiago Ramos, do Rio de Janeiro, parabéns. Olá, Severino, bom dia, aqui é o João Alves Silva, seu fã, assiste seus DVDs, seus vídeos, é muito legal, você é 100% no sucesso, e aí, eu quero, te dizer, que eu sou seu fã, de verdade. Meus parabéns, para você, eu desejo, que você chegue a 100 mil inscritos, meus parabéns, ó, Severino Pinto, não é que o Neto fala, Severino Pinto, aqui vai meu abraço, meu bom dia, para você, que você seja muito feliz, da sua vida, que você chegue ao sucesso, que você exige, os parabéns, obrigado. Beleza galera, aqui o cantor e compositor, Joel Marques, falando aqui, de Dom Expedito Lopes, Piauí, passando para parabenizar, toda a galera, que faz o canal, Severino Pinto, alcançando, aí a marca, dos 50 mil inscritos, felicidades, com certeza, é só o começo, de muito sucesso. Salve galera, o meu nome é Claudinei, eu falo aqui de Sumaré, estado de São Paulo, parabéns, pelos 50 mil inscritos, no canal, vocês merecem, vocês, são as pessoas, do bem, aqui em casa, gostamos muito, do canal, de vocês, divertimos, muitos, com os vídeos, de vocês, parabéns, e que Deus abençoe, o trabalho de vocês, até mais galera, fiquem com Deus. Eita gente, olha que coisa bacana, eu fico muito feliz, com o carinho de vocês aí, muito obrigado, a cada um de vocês, que me enviaram o vídeo, tá, só agradecer, que Deus possa abençoar vocês, e possa realizar, todos os sonhos, desejos e anseios, que vocês têm, muito obrigado, e vamos agora, para os 100 mil inscritos, aí eu conto com vocês, continua assistindo, comentando, compartilhando, e dando aquela moral aí, gente, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, cada um de vocês, e é nós, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu gente, vem 100 mil.